Agora! Vai, vai! Fica dançando legalzinho pra vocês dois aí! Corre com a mão! Calma, calma, calma! Caralho! O William é bombom! Bota, bota, bota! Bota, bota! 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 Coman, coman, coman! Hantar que sana! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Capoeira gaúcha! Capoeira gaúcha! Capoeira gaúcha! Capoeira gaúcha! Capoeira gaúcha! Segura minha cara! Calma! Vem daqui! O que é que fazer esse esse? Caralho! Caralho! Tem que ir na hora que ele desceu e não vai cruzar o soco! Caralho! Tu bate em cima e bate em baixo! Tu bate em cima e bate em baixo! Vai em cima e bate em baixo! Caralho! 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 Galil Maria! Caralho! 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 Agora dá rodadinha e para